Já estamos de volta ao vivo pela Diário TV Canal 4 com o programa Luiz Costa. Lembra das meninas 17 para 18 até os 25 anos que as inscrições para o Mr. Exópolis Oficial 2018 são as últimas semanas de inscrição lá no Estúdio Santa Tereza. Se você ainda não foi, vá correndo ao Estúdio Santa Tereza e faça parte dessa grande festa que promove a beleza da mulher teresopolitana. Então vá correndo ao Estúdio Santa Tereza, faça a sua inscrição e participe desta grande festa que comemora agora 11 anos de sucesso. Bem, a gente falando de Misses de sucesso, completamos 9 anos do Miss Estado Rio de Janeiro Infanto Juvenil e aqui estão essas 3 lindas jovens que foram agraciadas com o título de Mini Miss Estado Rio de Janeiro, que é a Ana Júlia, a Miss Estado Rio de Janeiro Pré-Team, que é a Ingrid Garcia e a Miss Estado Rio de Janeiro Team, que é a Isabel Achar. Elas foram as eleitas pelos jurados, aquelas que conquistaram o coração dos jurados e foram eleitas e vão levar o nome do Estado para o Miss Brasil em outubro lá no Mato Grosso do Sul. A gente vai conversar um pouquinho com elas. Em primeiro lugar eu quero lembrar a vocês que elas são meninas novas. Ou seja, a Ana Júlia tem 4 anos, a Isabela tem 15 e a Ingrid tem 13, 14, 14 anos. Olha só que loucura. Nunca conversaram na televisão. Elas já vieram até aqui um dia, pediram votos e tudo mais, mas era uma coisa específica. Hoje elas vão falar desse título que elas conseguiram e agora nessa preparação que nós vamos ter até outubro, bastante tempo, para preparar as Panomis Brasil. Vamos conversar, conversar aqui com a Isabela Achar. Tudo bem, Isabela? Tudo bom. Tudo ótimo. Melhor agora vendo você linda na TV. Obrigada. Deslumbrante, mostrando por que você ganhou esse título. Exatamente. Muito obrigado por você estar aqui, linda, linda, linda. Com esses olhos que eu acho que é cor de tigre, né? É, é verde, é mel, é castanho e tudo. É enganhaçado, né? O seu olho tem um tom inigualável, né? É. É um castanho que fica amarelo cor de tigre, é uma coisa de louco. Verdade, é bem diferente. Você puxou esses olhos de quem? Da sua mãe e do seu pai? Boa pergunta. O olho do meu pai é verde, o olho da minha mãe é castanho escuro. Fez uma mistura e saiu isso. E saiu essa beleza. Saiu. Fala aqui pra mim, você estuda onde? Eu estudo agora no Higino. No Higino. Você tem 15 anos? Tenho. Meu universal tá chegando até dia 12. Você vai fazer 15, então? Não, vai fazer 16 agora. Vai fazer 16 já? Isso. Que ótimo. Fala pra mim, como é que foi pra você ganhar o título de Miss Estado do Rio de Janeiro Team, cobiçado por tantas meninas? Não que elas não fossem merecedoras, são merecedoras tanto quanto você. Você as representa, porque na verdade você é a Miss Estado, mas você representa a beleza de todas essas meninas que participaram e que eu tenho que dar parabéns a todas elas indistintamente. Como é que você se sente com essa coroa e com esse título que você vai levar pra frente e tentar o Miss Brasil e quem sabe ganhar e ir pra Porto Rico? Elas vão pra Disney de Paris se ganhar, você vai pra Porto Rico representando a beleza team do Brasil. O que você acha disso? Ah, foi uma experiência muito, muito diferente, né? Porque realmente eu não esperava isso. Eu, nossa, eu ensaiei muito, todas as meninas se esforçaram demais, cada uma do seu jeito, mas por eu ter ganho, nossa, foi uma surpresa enorme pra mim, pra minha família, pros meus amigos, pra todos, né? Pra todo mundo. Você achava que você não ia ganhar? Meus pais ficaram a semana toda. Isabela, você tá preparada pra perder? Porque pra vencer a gente sempre tá, né? Agora, pras coisas ruins, a gente nunca tá. Mas deixa eu falar uma coisa pra você, antes de falar com as outras duas meninas. Na verdade, assim, a gente nunca tá preparado pra perder, mas a gente não tá perdendo. Na verdade, a gente tá deixando de ganhar naquele momento, pra poder ter oportunidade de ganhar num próximo. Isso. Porque o que faz com que a pessoa ganhe é a perseverança. Não é, às vezes, de primeira não ganha, mas às vezes, na segunda vez, na terceira, na quarta. Quantas meninas participaram no concurso até chegarem a conquistar um título? Às vezes, às vezes, até não ganha, mas o que vier é lucro. Exatamente. Porque, na verdade, a gente não está preparado pra perder, mas a vida é cheia de perdas. Infelizmente, né? A gente nasceu, sabe que um dia vai embora. Então, a gente tem que aprender a conviver com todos esses momentos. Agora, eu acho que, assim, o que você acha, na sua opinião, que te deu essa vitória? Qual foi o ponto mais alto do concurso, pra você, que te deu esse título? Aonde você foi melhor? Na entrevista, no desfile de gala, na abertura, o que foi? Eu acho que o que me diferenciou das outras, por eu ter ganho, foi porque eu não tive medo de ousar. Eu acho que eu não fui lá, não com a confiança lá em cima, mas eu fui sabendo que o que eu fiz foi bom, que eu ia conseguir, de alguma forma, um lucro, não a coroa ou a faixa, mas de alguma coisa eu ia conseguir. E aí conseguiu. Consegui. Agora deixa eu conversar com essa boneca de 4 anos de idade, chamada Ana Júlia Flores. Boa noite, Ana Júlia. Boa noite. Hum, que linda. Meu Deus do céu, já vi que vai me surpreender. Tudo bem? Aham. Aham. O que você achou de ganhar o título? Dois títulos. Miss Popularidade, que foi a mais votada na internet, e o título de Mini Miss Estado do Rio de Janeiro com 4 anos de idade. Como é que você está? Bem. Bem. Você está feliz? Aham. O que você sentiu quando ganhou? Senti que ia perder, mas só que eu ganhei, porque eu senti muito feliz. Você sentiu muito feliz? Você achou que ia perder? Aham. Meu Deus do céu. Olha que coisa linda, gente. Você tem 4 anos, Ana Júlia? 4. Você estuda? Não, ainda não. Vou começar esse ano. Vai começar esse ano? Meu Deus do céu, mas você fala bem. Você faz o que em casa? Quem te ensina? É a minha mãe. Como é que é o nome da sua mãe? Daiane. Se você torcer o microfone, daqui a pouco você não vai falar mais nada. Deixa eu te segurar para você. A sua mãe que te ensina? Aham. O que você gosta de fazer em casa? Brincar. De que você gosta de brincar? De boneca? Aham. Qual a sua boneca preferida? A que Mariana me deu. E quem é? Qual é a boneca? A Barbie ou a Ana Júlia? É uma boneca feia. É uma boneca feia? Ah, que delícia. É uma boneca feia. E você é uma boneca linda. Sabia disso? Aham. Deixa eu conversar com a Ingrid. Passa o microfone para a tia Ingrid. A Ingrid, antes de falar com você, deixa eu parar para respirar. Trazer o Tiago do VBV e do Estúdio de Santa Tereza, que serve para o programa Luz Costa. Sempre com muito requinte e glamour. Muito obrigado. A parceria de sucesso. Eu perdi até o fôlego, né? Porque eu não achava que ela fosse falar nada e ela falou tudo. Ingrid, tudo bem? Tudo. E com você? Você falou que você... Eu estou ótimo. Melhor agora. Você tem 13 ou 14? Eu tenho 14. 14 anos. Como é que foi para você ganhar esse título de Miss Estado de Janeiro pré-team? Que, na verdade, é de adolescente. Ela já está mais para o team, né? Que já está mais para o adulto. E ela para a mini. Como é que foi para você? Para mim, está sendo uma experiência muito boa. Claro, né? Que teve umas meninas maravilhosas. A concorrência foi grande. Eu tinha falado com minha mãe, eu não fiquei triste se eu perdesse ou ganhasse. O importante é que eu tentei. Aí, graças a Deus, foi a vontade dele e eu consegui. E você está aí, firme e forte. Uma mulher morena, linda. Eu digo uma mulher porque é uma menina, mas é uma mulher. Uma menina de 13, 14 anos. Alta. Quanto você tem de altura? Eu acho que eu tenho 1,65. 1,65. Você tem a mesma idade? Mesmo dela? 1,62. 1,62. Olha para você ver. Não tem negócio de idade, não tem negócio de altura. Tamanhos são... É o que os jurados acham, é aquilo que acontece. Agora, realmente, olha só, gente. Eu queria que você focasse, Alex, no rosto dessas crianças. Porque são crianças. Olha só. A Ana Júlia, essa princesa. A Ingrid, essa menina linda, morena, que tem a cor do Brasil. E aqui, esses olhos mais castanhos, cor de tigre impossível. Esse sorriso lindo, esse rosto maravilhoso. Essa pele incrível da Isabela Achá. Elas são as vencedoras. Elas vão levar o nome do Estado para o meio de Brasil. Vão ser preparadas para isso? Claro. Elas ainda estão totalmente cruas. Para elas é tudo novidade. Foi a primeira vez que elas participaram de um concurso de beleza. Saíram vitoriosas, porque os jurados assim quiseram. E elas estão aqui hoje, despretensiosamente, para falar com vocês o porquê. E como é que elas se sentem. Então, eu acho que a importância desse concurso é levar exatamente isso que a gente está vendo aqui. Esse descompromisso. Você vê a Ana Júlia aqui, com quatro anos. Fala o que pensa, o que sente vontade. Linda, uma boneca. Eu tenho certeza vai fazer um mega sucesso no Miss Brasil. Assim como também a Isabela. Assim também como a Ingrid. Que vão aprender muito. E eu tenho certeza que vai ser um grande aprendizado para elas. Eu vou pegar o seu micro. Continuando com você, Ingrid. O que mudou do dia que você ganhou para hoje? Assim, eu não tenho o que falar porque eu estou muito emocionada até hoje. O choro não tem limite. Fiquei muito orgulhosa. Eu, primeiramente, queria agradecer a Deus por Ele ter me dado essa oportunidade. Agradecer a minha família, meus amigos que me apoiaram muito nisso. E que Deus agora ajude a gente nessa jornada. É isso aí. Ana, pega o microfone. Quer que segura para ela? Segura para ela. Para ela não botar na boca, senão ela come o microfone. Não é de chocolate, tá, Ana? Ana, você está feliz? Estou. O que você gostaria de dizer para as pessoas em casa? Que eu estou feliz por meus amigos terem me ajudado. Eu fiquei feliz por eu ganhar minha colô, mais duas chachas. Fiquei muito feliz. Meu Deus. Coisa mais linda. Oh, meu Deus, que orgulho. Passa para a Isabela. Isabela, o que mudou da sua vida, do momento que você ganhou, enquanto você era candidata, e hoje? Eu acho que a gente ganhou faz pouco tempo, né? Faz umas duas semanas. Isso. Mas a gente aprendeu muito. Pelo menos eu, nossa, eu aprendi demais, assim. A gente cresce bastante, né? A gente tem que aprender a ser mulher. A gente vira uma mulher, assim, literalmente. Com mais responsabilidade. Com mais responsabilidade. Foi. Está sendo muito legal. Muito, muito mesmo. Está feliz? Estou. É isso aí, gente. Bom, como vocês estão vendo, aí estão as verdadeiras rainhas do Miss Estado de Janeiro Infantil 2017. Isabela Char, categoria teen. Ana Júlia, categoria mini. E a Ingrid Garcia, categoria pré-team. 15, 14 e 4 anos de idade. Olha, parabenizo cada uma de vocês. O tio está muito orgulhoso. Para mim é uma festa sempre quando vocês ganham. Independente de quem seja, porque a gente nunca sabe quem vai ganhar. Então, para mim, é uma festa grande receber vocês. Eu tive ano passado a Ana Carolina, que tinha 10 anos e que sabe falar como ninguém. E que tem uma Ana Júlia que tem 4 anos hoje. E que hoje me deu um banho aqui, porque falou muito. Quer mandar um beijo para casa, Ana Júlia? Quer. Quer? Então manda um beijo, vai. Meu Deus do céu. É a coisa mais linda, gente. Uma boneca. Então, é isso. O que a gente quer do concurso é isso. Essa espontaneidade, essa tranquilidade, essa beleza que elas passaram, conquistaram os jurados, conquistaram o público. E hoje estão aí, lindas e maravilhosas, começando uma nova carreira, um novo processo, que na verdade é de aprendizado e elas vão aprender muita coisa. E eu tenho certeza que em outubro elas vão fazer bonito e vão tentar trazer a coroa de Miss Brasil. Tentar sim, porque nada na vida é definido. Nós tivemos aí o Miss Universo, tivemos uma brasileira maravilhosa, que foi a Raíssa, que infelizmente não ficou entre as três, mas, se ela estava cotada para ganhar, inclusive, o título, ela ficou entre as treze, quem ganhou foi a Miss França, também merecidamente, assim como todas as outras, porque quando você participa de um concurso, você tem que lembrar que os jurados escolhem você, naquele momento, por achar que você está bem, porque você está iluminada, por algum motivo eles encantam com vocês. Então, ninguém é desconsiderada porque não ganhou oportunidade e voltarão. Cabe a você insistir ou não. Parabéns a vocês, meninas, que vocês consigam ostentar essa coroa com muita dignidade, que essa faixa do Estado do Rio de Janeiro bata no peito de vocês, embora tão novas e tão lindas, tem muito para aprender, e esse aprendizado seja de maior proveito para a vida de cada uma de vocês. Não é isso, Ana? É isso aí, mostra o dedo, faz aí. Muito bem, obrigado mais uma vez pelo carinho. E vamos trabalhar, porque tem muita coisa para fazer, não é isso? É. Beijo, Ana. Olha para o tio aqui. Beijo, coisa mais linda. Beijo, Isabela. Beijo, Ingrid. Daqui a pouco nós vamos vê-la no desfile da Adoleta Kids. Não saia daí, que depois de intervalos comerciais, eu volto ao vivo pela Diário do TV, Canal 4, com o programa Luiz Costa. Até já. Tchau. 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 Tchau.